Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense onde já de cara a família eu gostaria de ressaltar aqui com vocês a informação do jornalista Mike Costa de que o Alisson ainda assim estaria insatisfeito com as poucas oportunidades que o Pepa tem dado para o jogador no time titular ele entrou no jogo de ontem, fez boa partida, a torcida gostou da atuação do Alisson mas parece que o staff do jogador não está satisfeito com a falta de oportunidade e eu acho muito compreensível, se você parar para perceber o Alisson jogou nesta temporada mais do que o Felipe Machado muito mais do que o Felipe Machado e recebeu menos oportunidade do que o jogador porque o Machado joga 1, 2, 3 jogos mal, continua no time titular Lucas Oliveira, por exemplo, joga na zaga 1, 2, 3 jogos mal, continua no time titular já o Alisson que fez 1 ou 2 jogos ruins, ele não tem conseguido sequência e a informação que chega do Mike Costa é de que os representantes do jogador ainda buscam no mercado uma possibilidade de saída do jogador, já que o que apareceu de concreto o Cruzeiro não demonstrou interesse em liberar, era empréstimo sem compensação financeira agora se aparecer uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador o Cruzeiro pode pensar em uma liberação do atleta que o Cruzeiro pede é cerca de 2 milhões de reais pelo empréstimo do volante Alisson até agora nada de oficial nestes termos chegou apenas empréstimo que o Cruzeiro já de cara já recusou na minha opinião o Alisson tem que ser titulado Cruzeiro é o melhor volante em qualidade técnica que nós temos nas mãos pergunto a vocês, qual seria o meio de campo que você escalaria do Cruzeiro? olha só família, como a gente já vem informando aqui no nosso canal o atacante Rafael Papagaio vai ser reforço do Cruzeiro há mais ou menos umas 4 ou 3 semanas atrás a gente falou sobre o interesse e durante a última semana as conversas intensificaram a gente até falou na sexta-feira que o Rafael Papagaio estava próximo de ser reforço do Cruzeiro e nesta segunda-feira ele já chegou em Belo Horizonte para a realização dos exames médicos e a assinatura de contrato o próprio jornalista Samuel Venâncio estava no aeroporto esperando a passagem do jogador e ele deu algumas rápidas palavras claro que não falou como jogador do Cruzeiro como orientação da nossa própria diretoria eles falam que para não dar entrevista como jogador do Cruzeiro até não ter o contrato assinado agora Rafael Papagaio realizará os exames médicos e aí depois poderá falar como jogador do Cruzeiro eu vou até colocar aqui na tela para vocês as primeiras palavras do jogador quando chegou em Belo Horizonte muito feliz, muito feliz não posso falar muito ainda mas muito feliz de estar realizando esse sonho depois na coletiva a gente pode falar mais agora tenho que esperar os detalhes e depois eu posso falar com vocês, tá bom? quando fechar tudo vai estar pronto quando fechar vou estar pronto pegar ritmo mais rápido possível já e ansioso para estrear basicamente um tapão é mano, não posso falar muito agora, tá mano? mas na coletiva a gente conversa e eu respondo a todas as questões que vocês tiverem, tá bom? obrigado, viu mano? Obrigado a próxima informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é de que nós já teremos um novo mascote do Cruzeiro o Raposão isso porque com cerca de 55,5% dos votos este Raposão que eu vou colocar aqui na tela para vocês foi o escolhido pela torcida do Cruzeiro todo mundo que é sócio por meio do portal de sócio torcedor teve a oportunidade de votar tiveram três opções e essa aqui foi a escolhida e na minha opinião está de excelente tamanho já deu uma cara nova já deu um visual novo e todo mundo saiu ganhando e olha, foi de forma democrática a maior votação que teve o maior número de votos ganhou e vai ser este o novo mascote do Cruzeiro que em breve vai estar de volta aos gramados e para encerrar o nosso conteúdo família, gostaria de colocar aqui na tela para vocês as palavras do Hugão com indignação das atitudes do Pepa que tem sido tomadas nos últimos jogos e até uma zoeira em cima dos adversários achei muito bacana compartilhar aqui com vocês as palavras do Hugão no seu retorno ao programa Alterose Sport escutem as palavras do representante do Cruzeiro está se manifestando com razão e agora eu posso colocar aqui e fazer a cobrança ao treinador ao Pepa porque são as mesmas mudanças ele tira os mesmos jogadores coloca as mesmas peças não há nenhuma mudança drástica e tática no time do Cruzeiro que possa resolver a situação é muito confortável para os times vir enfrentar o Cruzeiro os nossos domínios é muito confortável o Cruzeiro enfrenta o Curitiba quase não chuta gol enfrenta o Goiás não incomoda o Tadeu o Cruzeiro deu dois chutes se eu não me engano a gol e mesmo assim nem foi a gol acho que o Tadeu fez uma defesa no jogo talvez no chute do Gilberto mesmo assim no segundo tempo né agora a única injustiça que eu achei eu cobrei muito ele aqui no programa cobrei demais mesmo pelo valor que ele foi contratado inclusive mas eu acho injusto as vaias em relação ao Wesley porque o Wesley é o único cara no setor ofensivo que pelo menos está tentando fazer alguma coisa estou falando que está craque está jogando muito não uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa o Wesley é o cara que está saindo todo jogo ele está sendo vítima dessas trocas do Pepa sempre tá ligado e ele está sofrendo com as vaias porque a torcida está se manifestando com a sua indignação ao time porque ele é o primeiro a sair do setor ofensivo mas a verdade é que a última linha de ataque do Cruzeiro não se movimenta não mexe todo mundo paradão e aí o recurso qual que é? chutão para dentro da área aí fica confortável demais para os adversários porque na bola aérea o Zé não está resolvendo não é o que? o que nós estamos passando está indo inclusive além do que eu esperava eu achei que nesse momento a gente estaria ali com uns 13, 14 pontos ó zoando e chegamos a 22 mas Pepa a cobrança hoje é para você você tem que encontrar um mecanismo desse time começar a ser mais agressivo aos times adversários olha aqui no Oterosport está lá até o pescoço um zoando outro que a lama está aqui outro zoando que a lama está até aqui é igual na roça a vaca foi para o Brad a vaca não consegue sair do Brad o nível de atolamento é que a minha maior a minha alegria não é pela décima nona colocação é porque o Atlético perdeu de novo ai credo o Filipão não ganhou nenhuma ai credo a minha alegria é por isso o América não está me dando alegria por enquanto mas vocês me dão alegria todo todo o Arley Pires de Lima está aqui convidado para o Festival do Leite cuidado pois é estou indo com bastante cuidado aqui vê se não tem o nome japonês estou com cuidado pode ser eu sei que vai ordenhar isso estou com cuidado aliás falando aí cuidado a Bel me contou o que vocês falaram estou mostrando estou chegando eu estou chegando neles continua assim eu estou chegando continua assim eu estou chegando 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 é diferente ai foi eu respondi a sua pergunta como é que um time empata com o horroroso Goiás não é feio é horroroso é feio o time do horroroso é horroroso e eu perdi para o Goiás vamos ver então na lente do José Geraldo da Silva reportagens do Vitor Moreira manifestação no torcedor e acho que o torcedor é livre para manifestar a sua opinião e vou defender até o fim o seu direito de manifestar e tal e acho que o torcedor que vem de longe ele tem que ser respeitado pelo time sim ganhar ou perder faz parte do futebol não a forma que a gente está perdendo porque eu acho que a gente está muito passivo em campo e não está conseguindo agredir os adversários na bola tá gente estou falando de violência não você ser mais ofensivo e conseguir desvencilhar as defesas a movimentação no setor ofensivo e eu vejo a última linha do Cruzeiro parada quatro postos assim quando espeta então meu amigo a bola chega lá e é chutão para dentro da área entendeu então o torcedor tem o direito de se manifestar assim dessa forma que está se manifestando chamando o time de pipoqueiro porque o elenco está pipocando mesmo a minha expectativa é que com essa janela agora com as contratações que chegaram o time possa subir um pouco o nível aí para a gente poder melhorar o nosso futebol no segundo turno agora eu discordo agora família eu vou encerrar por aqui mais um conteúdo espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho se gostou deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal fica com o meu grande abraço fica com Deus e até a próxima fui